Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Keila do blog do Zabapo.com E eu estou hoje com a nova base da Dylos E essa é a nova, nova base Porque eles reformularam Eu acabei de tirar o lacre dela Eu comprei na Hair Brasil ontem Que a Dylos estava lá com vários lançamentos Que vocês vão acompanhar aqui depois Então assim, essa é a nova fórmula Se você for comprar a nova fórmula Muito cuidado, porque a outra fórmula Está sendo vendida Essa aqui ainda não está nas farmácias Nem nada, porque eu não vi ainda E a nova fórmula vem com esse selo Esse branquinho aqui Escrito Nova fórmula base de silicone Então para vocês terem uma ideia Eu estou aqui com a antiga E essa é a nova Então a única diferença de uma para a outra É o selinho Então presta atenção no selo Que a nova é a reformulada Se você quiser comprar a antiga Aí fica a critério de vocês Então eu vou mostrar para vocês A diferença dessa base Que foi só a outra mesmo Que não estava boa E não estava Com uns quesitos aí Que nós precisamos Mas que essa está maravilhosa Então eu vou fazer o teste De base nela hoje E eu não vou fazer só o teste Como eu fiz na outra Que é por água e tal Mas essa daqui Já que ela está reformulada Eu vou aplicar Vou deixar no meu rosto Vou fazer minha make normal Vou sair Vou fazer um monte de coisa Hoje é domingo Vou amassar fora E aí mais tarde Eu volto aqui E falo o que eu achei dessa base Pelo menos com umas duas Três horas depois aí Para poder encerrar E dizer se ela está aprovada ou não Essa base aqui Também foi lançada Junto com os corretivos E eu não sei por que Eu não lembrei de comprar Os corretivos também Para mostrar para vocês Porque eu acho que o corretivo Também está muito bom Gente, eu tenho muito produto da Dylos A Dylos é uma empresa Assim, de qualidade Eu tenho vários produtos Eu tenho máscara de cílios dela Tenho batons Tenho o negócio de limpar pincéis Tenho várias coisas aqui da Dylos Tenho um coisinho de arrumar a sobrancelha Tenho várias coisas mesmo da Dylos Eu posso garantir para vocês Que a Dylos é uma empresa de qualidade Tanto que ela viu Que as blogueiras tinham feito os vídeos Que, né, reprovou a base E foi lá e fez outra base Para a gente aí melhor Então, pode confiar nessa marca Sim, gente É só tomar cuidado mesmo Procurar Está sempre aí assistindo Nós blogueiras Para quando a empresa Fazer alguma coisinha assim A gente vai e avisa para vocês Então, por isso Se você não é inscrito no canal Se inscreva nesse canal aqui Que eu quero ter a participação de vocês Comenta aqui embaixo Pode comentar qualquer coisa Às vezes não tem a ver com o vídeo Mas você quer um conselho Você quer alguma coisa Nós também somos casos de família aqui E aí eu estou aqui Para ajudar vocês no que for preciso Gente, é por isso que eu faço meu canal Eu fiz meu canal com essa intenção Então vamos começar Eu adoro aplicar base Né, com esse pincelzinho aqui E por enquanto eu vou só aplicar base A minha pele está só com protetor solar Porque eu sou obrigada a usar Porque eu estou, né, fazendo ácido na pele Então eu vou usar E depois, gente, eu vou passar um corretivinho Porque eu vou sair Então eu depois, né Eu vou fazer toda uma make por si Então vamos começar Pegar meu espelho A minha cor é o beige médio É a minha cor Aqui eu tenho a pele bem para o amarelo Não para o rosado E aí tem a nude Tem a claríssima Eles fizeram com várias cores E a minha é a beige médio Bom, gente Começando a aplicar Eu já estou amando Porque ela tem um cheiro muito gostoso Ela espalha maravilhosamente bem Pelo pouco que eu espalhei aqui Ela espalha muito bem Muito gostosa mesmo Ela tem um pouquinho de brilho Não brilho de deixar a pele brilhando Mas ela tem aquele negócio de deixar a pele com aparência sedosa Saudável Sabe aquele brilhinho Assim, não é opaca não Gente, eu estou amando Pelo pouquinho que eu estou passando Nossa, o pincel desliza Desliza, ó Desliza E ó A cobertura está excelente Vou passar mais uma camada Meu rosto está cheio de bolinha De coisinha Porque eu estou realmente passando com a dermatologista E ele vai descascar todinho e tal E a gente está tratando Então ignorem que se tiver bolinhas Alguma coisa é do meu rosto mesmo Eu gosto de uma cobertura Bom, a cobertura dela está média Está bem leve Não está Não está uma cobertura exagerada É uma cobertura média Mas porém que cobre Já cobriu Com uma camada que eu passei Cobriu todas as minhas manchas Cobriu todas as imperfeições Está maravilhosa Só que eu gosto de uma cobertura mais pesada E hoje eu tenho um monte de coisa para fazer Então eu vou colocar uma cobertura mais pesadinha Porque eu quero Gente, eu não vou precisar nem passar o coletivo Porque eu achei que já cobriu bem minha olheira No roupa e vento mesmo Então eu já achei que cobriu a olheira Então é uma cobertura média Não é muito bom Média E com a segunda camada A cobertura ficou alta Ficou bem alta Perfeita Perfeita Para mim, né Não achei perfeita Então para quem não precisa de esconder tanta coisa Uma camadinha está ótima E para quem precisa esconder bastante coisa como eu Duas camadinhas está perfeita Ó Já estou na segunda camada E ó O pincel Como desliza Está maravilhosa Então começando os testes Vamos dar umas batidinhas Para ver se mancha Então Vamos dar umas batidinhas aqui Para sentar aqui Para todos os olhos Porque eu dei muita minha expressão Ó Dei batidinhas E Nada aconteceu Nada aconteceu Agora eu vou dar aquele zoom amigo Gente Perfeita Está vendo essas bolinhas Essas bolinhas são da minha pele mesmo Que já está reagindo ao ácido Ó Ó o nariz Não craquelou Não descascou Aqui está um pouco acumulado Mesmo que isso aí a gente corrigiu no final da maquiagem Mas é Porque eu acumulei Gente Perfeita Maravilhosa Não tenho o que falar Pelo pouco que eu passei Está perfeito A luz Aqui Ela está meio dançando Mas ela ficou perfeita Com a minha pele Ó Perfeita Ela sentou bem Ficou um pouco mais claro Assim que eu passei Agora ela já sentou E já está perfeito Já está a cor da minha pele Então a minha é a bege média Bem branquinha Mas amarelada Então gente Ó Por mim Eu já estou meio que aprovando essa base Porque eu já gostei Agora Eu vou Pingar água aqui Apesar que eu vi Ontem na feira O rapaz colocou a água Lá O rapaz Foi a moça Já para a gente ver Que ela não tem problema Mas eu vou colocar aqui agora Né Dedinho na água Não aconteceu nada Vamos beber água Realmente tem água aqui Gente Ó Não aconteceu nada Então Ou seja É realmente A Darius já corrigiu o problema Com a base E é isso Gente A base está perfeita Está maravilhosa Então agora Eu vou terminar de fazer minha make Vou sair com ela E vou mostrar para vocês O finalzinho aqui do vídeo Mas por mim já está muito legal Eu acabei de terminar minha make Eu vou só sair rapidinho Fazer umas coisas Vou fazer banco Vou almoçar fora Vou fazer umas coisas rápido Mas estamos durante o dia Então eu fiz a maquiagem básica Só passei uma sombrinha para disfarçar É Um batonzinho nude Então assim Eu estou com essa maquiagem É O que eu posso dizer já Aqui do que eu estava fazendo A maquiagem Eu não passei primer Não passei corretivo Não vi necessidade A base ficou muito boa Eu creio que se eu passar então O primer e o corretivo O efeito vai ser melhor ainda Conforme eu estava me maquiando Eu posso dizer para você Que eu posso comparar essa base Com a base da Mary Kay Com a base da Super Stay Da Maybelline Eu achei essa base Muito parecida Então Eu posso dizer já Assim De cara Que Está maravilhoso Gente Eu amei essa base Eu acho que a Darius Vai vender essa base Que nem água E O preço dela Eu paguei lá Na Hair Brasil Que estava muito mais em conta R$24 No site da Darius Se eu não me engano Ela está R$34 Mas está muito bem paga Gente Eu estou amando essa base A qualidade dela Olha Ela fez uma maquiagem Perfeita Perfeita Ela deixou a pele linda Veludada A maquiagem está Dançando aqui na minha pele Não tem problema com a água Eu acho que ela não tem Um problema com o suor Pelo que O rapaz Explicou pra gente lá Que essa fórmula Com silicone Faz com que também Segure o suor Então assim Gente Olha Eu já estou aprovando Essa base Vou falar pra vocês Que já está aprovada Mas vamos aí Na luta E depois eu volto aqui Fazer um finalzinho De novo Então ó Vou chegar perto Pra vocês verem Lembrando que Essas bolinhas É do meu rosto mesmo Mas ó Ela é maravilhosa Ela não descascou No lugar nenhum Ela não saiu Eu fui em dois bancos Eu fui na farmácia Fui no restaurante Já almocei Fiz um monte de correria Aqui em casa Estava colocando um monte de coisa Nos lugares Montando coisa aqui Tudo E ela não saiu E quando eu voltei lá De fora Está 32 graus Hoje em São Paulo E eu estava suando 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 Eu sentia meu nariz Molhar Sabe Encher de suor E quando eu fui olhar Estava perfeito Meu nariz Eu senti Aquela oleosidade Mas a base Não deixou Meu nariz Suar E borrar Alguma coisa assim E minha testa também Que eu estava sentindo escorrer E agora É como se eu não tivesse suado Que a pele está maravilhosa Está um efeito Não estou de base E eu vou falar pra vocês Gente Eu dou nota 10 10 pra essa base Não deve nada pra Mary Kay Não deve nada pra Super Stay Da Maybelline Eu amei mesmo De coração E se eu puder Eu vou comprar outra base Eu gastei 24 reais Se eu achar alguma outra Por 24 reais Eu vou comprar de novo Porque eu amei Amei Estou louca pra testar também O corretivo Mas eu não vou fazer resenha Pra vocês Mas eu creio que o corretivo Se estiver com a mesma qualidade Da base Pode comprar E lembrando pra vocês Que é esta do selinho Não compra ela Assim ó Sem o selinho Compra com o selinho Que é a não Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Ah já faz Mais de 3 horas Que eu estou com ela No rosto E ela não saiu nada E uma outra coisa também Que eu aprovei a base Dei toda essa qualidade Dei toda essa qualidade Pra ela É porque A minha make Tá intacta Gente ó Eu não passei muita maquiagem Não sei se vocês lembram Que eu falei que tá de dia E tal Que eu não ia passar quase nada Só sujar mesmo o olho E minha maquiagem Tá intacta E quando É Porque na luz natural Pra vocês Sai muito escuro Mas aqui em casa Na luz natural Quando eu olho no espelho E quando eu tô gravando Os meus snaps hoje Gente Eu fico me olhando assim Tá muito lindo Eu postei uma foto no Instagram Com ela na mão Dizendo que eu tô resenhando E vocês vão ver Que o meu rosto Tá com uma pele linda Luminosa Não parece que eu estou de base E a qualidade dela Porque ela não fez A maquiagem sair Ela tá segurando Super bem a maquiagem Sem ter primer Sem ter nada Então olha Parabéns a Dylos E eu falo pra vocês Comprei sem medo Porque eu já virei fã Dessa base Fã Zassa mesmo E continuem assistindo Se inscreve no canal Essa semana Se der ainda Não sei se vai ser essa semana Eu quero resenhar também Uma outra base Nossa semana né gente Um breve no canal Eu quero resenhar Uma outra base Que custa 4 reais E que tem qualidade De base Mary Kay também Então Aguardem Aguardem Que eu estou aqui Procurando um produto Pra vocês Que seja bom e barato Que caiba no bolso Porque temos que Dar o braço Pra torcer aí E falar que a maquiagem Brasileira Ela está evoluindo muito Então a gente tem que Vim aqui mostrar Então é isso pessoal Fiquem com Deus Um beijão E tchau 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 Tchau